Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu fui lá na minha esteticista fazer um procedimento novo que é pra tirar gorduras da barriga e vou mostrar tudo pra vocês de como funciona, então já deixa seu like se inscreve no canal se você não for inscrito ainda pra me ajudar e pra nossa família crescer aqui cada vez mais e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo porque tá saindo vídeo aqui todos os dias, 6 horas da tarde me seguem nas minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo pra vocês acompanharem tudo em tempo real eu utilizo mais o Instagram e o TikTok, então me segue por lá pra ficar por dentro de tudo e eu posto muitas coisas legais lá também Ai, aqui já na estética vou mostrando o gelo pronto? uhum gente do céu, o negócio fica quente, 5 minutos e depois fica gelado agora tá no gelado tá esse barulhinho e o gelado dói hein, vou tentar esse é pra tirar as gorduras e embaixo até agora não teve diferença o total foi 2 centímetros e meio perdeu agora ai vai perdendo no decorrer dos dias né isso, vai perdendo mais gente, hoje tá tudo doendo, deve ser porque eu tô de TPM nossa, na hora de tirar aquele lá que congela meu Deus, doeu demais na hora de tirar não, tipo, os últimos segundos dele doeu demais aí ela falou que era porque eu tava estabilizando a temperatura do corpo e que era como se eu tivesse tomado sol, entendeu, era dor de queimadura porque ficava quente, frio, quente, frio essas sugadas do, do pump, de empinar o bumbum tá doendo na hora de apertar do pump é uma dor suportável mas eu achei que é por causa da minha TPM mesmo e aí quando começa o barulhinho aí quando começa a apertar muito quando chega lá em cima aí eu sinto minha alma saindo do corpo é que é digitado quer ficar bonita tem que sofrer depois eu acho que eu vou deixar aí o nome dos procedimentos porque eu não sei falar e tipo, o... como fala? a meta é chegar a bunda no final do tubo tá quase lá ó, esse é o máximo que vai aí depois murcha de novo pra apertar de novo aí tem que chegar até o final tá quase lá, gente gente, já saí de lá vou tentar... a vergonha de falar em público vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês do antes e depois porque na última sessão ela tinha tirado uma foto e já dá pra ver muita diferença na barriga e na bunda gente, sério tô chocada porque assim vendo no dia a dia, né eu não consigo reparar tanto e ela deixou... e minha esteticista deixou eu usar o creme que eu comprei pro bumbum e aí eu vou usar e aí eu vou começar a usar pra ajudar também pode falar na rua que eu tenho medo de ser assaltada e aí tava passando uma moto toda hora me olhando e eu decidi guardar o celular mas basicamente esse... esse procedimento esse aparelhinho congela a barriga depois esquenta e assim vai meio que eliminando as gorduras não vou saber explicar muito bem pra vocês mas resumidamente é isso então foi esse o vídeo, gente eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo até o vídeo de amanhã beijo, amores e tchau 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 tchau